Salve, 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 pessoal, beleza, Pipoco aqui, trazendo pra vocês os desafios da semana 10, olha só, pessoal, a última semana aí dos desafios, né, e eu não sei, provavelmente vai ter desafios de prorrogação, mas, mano, vocês estão ansiosos aí pra temporada 5, mano, eu estou ansioso, quero ver o que que vai mudar, mano, e aí, o que que vai acontecer, se aço galáctus vai vir, vai acabar com o mapa ou não, bom, vamos ver, né, mano. Aqui, pessoal, os desafios da semana 10, eu vou ser direto aqui nesse vídeo, o primeiro desafio aí pra vocês, vasculhe baús no norte de Nova York, pessoal, o norte de Nova York é aquela ilha gigantesca que o Tony Stark trouxe juntamente com as indústrias Stark, e aí você tem que vasculhar 7 baús na região norte dessa ilha aí, beleza, então basta tá caindo lá pelaquela região, procurando os baús aí, vasculhando pra você completar a missão. Segundo desafio, pessoal, iliminações no lago da preguiça, bem facinho de fazer, pessoal, no modo equipe tumulta aí, se a cefe fechar lá pelo lago da preguiça, você vai conseguir fazer sem problema nenhum, se você quiser jogar no modo solo do squad também, você pode tá caindo lá, que o pessoal vai tá caindo lá também, aí, bom, só você pegar as 3 iliminações. Terceira missão, pessoal, colete metal no pântano glup, bem fácil fazer também, pessoal, basta você estar caindo lá no pântano glup e coletar 200 de metal pra poder completar essa missão. A quarta missão aqui, ó, pesque peixes no lago do coração. Pessoal, eu estou mostrando no mapa aí exatamente a localização do lago coração aí pra vocês, tá? E aí, mano, base você está indo até lá com uma fara de pesca e ter a paciência aí de pescar 7 peixinhos pra poder completar a missão, beleza? A quinta missão, elimina oponentes atingindo-os com veículos. Pessoal, você tem que eliminar apenas um oponente utilizando um veículo, recomendo, mano, tá caindo aí, pegando aquele carro do Stark lá, e aí, mano, vai indo pra cima dos caras aí até conseguir pegar essa eliminação, às vezes pode ser meio chato, mas quem sabe você consegue aí. E a penúltima missão, pessoal, dirige um barco da Fortilha para a Autoridade em menos de 4 minutos. Pessoal, no modo Equipe, tu luta, é mais fácil você fazer isso daí, cai lá na Fortilha, procura um barco, pega esse barco e vai em direção à Autoridade, né, mano? Então, um caminho certinho pelo rio aí pra você estar fazendo, você tem que fazer isso em menos de 4 minutos, mostrou aí na tela eu fazendo aí, tudo muito rápido aí, beleza? E a última missão, pessoal, percorra 20 mil metros em um veículo. Bom, pessoal, não é tão difícil fazer isso daqui, basta ter paciência, né, mano? Você vai ter que pegar um veículo aí e ficar percorrendo aí até completar os 20 mil metros, é bastante coisa, mas com certeza aí, mano, conforme você vai jogando, você vai estar completando essa missão. Infelizmente, não tem um helicóptero, né, mano, que o helicóptero ia ser mais fácil, mas pega o barco, mano, fica circulando a ilha aí que, sei lá, mano, você consegue, beleza? E é isso, pessoal, dessa forma aí, completamos todas as missões. Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês, não esqueça de deixar o like e também apoiar lá na loja com a minha tag Pipocanerainypt. Pessoal, apoia aí que é muito importante. Valeu, pessoal, tamo junto, até a próxima e tchau!